De volta aqui no Sim Comunidade, quero apresentar os meninos aqui, o Rafael Armani que está aqui conosco, o Bergamin, eles são da maçonaria e a maçonaria aqui do município de Linhares, aliás, apresenta um pouco como é que funciona esse negócio da maçonaria, que a gente fala assim, da maçonaria, mas tem as, como é que chama? Bom dia Renato, obrigado pelo espaço. Opa, bom dia. A maçonaria, ela se divide em lojas, lojas, lojas maçônicas, como se fossem empresas, mas o objetivo é o mesmo, muda o seu CNPJ, a quantidade de membros, cada município pode variar, no tamanho do município pode ter mais lojas ou menos lojas, mas o objetivo sempre é o mesmo, é fazer o bem, é fazer solidariedade, ajudar o próximo. Maravilha, esse é o Rafael e aqui do nosso lado tem o Bergamin, Bergamin, bom dia, prazer estar recebendo vocês aqui. Bom dia Renato, bom dia a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui conosco. Prazer é nosso Renato, a gente está participando, agora tendo toda a rede em si nos apoiando nessa grande campanha que estamos realizando em Linhares e que vai, vamos fazer uma grande caminhada na rua a partir do dia 2 às 8 horas da manhã. Aliás, o Bergamin, ele falou da campanha. Realmente existe uma campanha que já está no ar, tá? E essa campanha vai culminar no dia 2 com um grande evento pra atender aí a vários bairros onde o pessoal da maçonaria e você de casa, você de casa, você pode participar. Aliás, deve, né, Bergamin? Você de casa pode ajudar, pode participar, não só contribuindo, mas caminhando, né, Rafael? Deixa eu falar um pouquinho com o Rafael aqui agora. Rafael, como é que vai funcionar essa logística? Fala um pouquinho pra gente. Tá aqui o panfletinho? É isso aí, Renato. A campanha já está acontecendo, né, nós colocamos como ponto de coleta o São Rafael Materiais para a construção no centro da cidade, em frente à Ronda Chore, um lugar de fácil acesso, fácil estacionamento, qualquer pessoa que estiver indo pro centro pode levar sua doação, uma cesta básica, um alimento, um agasalho, vai ser muito bem recebido. E temos a ação principal, Renato, que é no dia 2 de julho, né, que vai estar saindo da pracinha do bairro Conceição às 8 horas da manhã. Praça do bairro da Conceição. Isso aí. Toda a ação, ela começa ali. Vai começar ali. A gente dividiu três equipes, Renato. Então, a primeira equipe vai sair o bairro Conceição, Ju Paranã e três barras. Certo. A segunda equipe vai sair do Jardim Laguna, Lagoa do Meio, José Rodrigues Maciel e BNH. Certo. E a terceira equipe, creio que vai ter que ser a maior, que vai fazer o bairro Interlagos e fechando ali pela Ponte Nova, terminando no bairro Shell. O Interlagão aí, que tem 30 mil habitantes, é uma cidade, né? É uma cidade dentro de outra cidade. É isso aí. É uma maravilha. Aliás, um abraço muito especial a todos vocês aí do bairro Interlagos, que nos dão audiência. Eu quero primeiro, assim, agradecer a presença de vocês aqui na emissora, dizer que nós estamos à disposição. Pode me passar aqui. Nós estamos à disposição de qualquer tipo de demanda que a gente possa estar ajudando nesse sentido, porque é importante que as emissoras de televisão, de rádio, a Rede Sim faz esse papel. Aliás, o nosso programa foi criado para isso, para estar próximo da comunidade, trazer até a comunidade todas as informações e detalhes de tudo que acontece no município e, ao mesmo tempo, fazer esse elo de ligação em quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Aliás, nós recebemos agora aqui, olha, tem uma pessoa que vai ajudar um fogão, ela vai doar um fogão para aquela moça que teve que vender tudo na casa dela, um fogão e também dois pacotes de fralda geriátrica. Foi a Solange, do bairro Interlagos. Alô, Solange, muito obrigado, muito agradecido. A gente vai estar passando essas informações também para a nossa amiguinha Maria da Ajuda. Gente, eu quero agradecer a vocês. Vocês gostariam de falar alguma coisa que seria importante, Rafael? Renato, acho que nós que agradecemos a você, primeiro, por ceder esse espaço aqui no seu programa, pela força que você sempre dá a essas ações de solidariedade. Agradecer a Rede Sim pelo espaço na TV, na rádio, que tem nos dado para divulgar a nossa campanha. Maravilha. A gente sabe da grande audiência que vocês têm. E só convidar, convidar toda a equipe Sim para estar lá presente com a gente no dia 2 de julho e convidar todas as pessoas, todos os seus telespectadores. Quem quiser ir lá, fazer um trabalho voluntário, pode chegar lá, de preferência com uma camiseta branca. Pode chegar lá, se identificar com a gente. Olha, eu sou voluntário, quero participar, quero ajudar. A gente vai colar um adesivo da campanha e vai com a gente para a caminhada, vai ajudar, vai fazer um trabalho solidário. Tenho certeza que todos vão gostar. É sempre bom ajudar, né, Renato? Maravilha. Bem caminho. Obrigadão. Nós é que temos que agradecer, Renato, esse espaço muito, muito importante para nós. E eu quero fazer aqui um registro, que é quem compõe essa equipe que está organizando, que é a Loja Maçônica Fraternidade Universal, a Vigilância e Progresso, que o Rafael é presidente, o Departamento Feminino Nosso, que é muito ativo, e temos também as ordens para a Maçônica, Demolês, Arco-Íris. E nós temos muitas outras instituições que estão engajadas conosco neste evento, que nesse momento não dá para citar todas. Mas nós gostamos de dizer também das instituições que receberão isso. Temos CLAM, tem As Vila dos Velhos, aqui não vamos citar todas. E outras pessoas, como no seu programa você bem diz, outras pessoas que necessitam também, vocês estão sempre ajudando e é esse o nosso papel. Detectar onde realmente existe a necessidade e chegar esse produto da campanha até as pessoas mais necessitadas. Gente, olha, é importante dizer, só para a gente fechar, é importante dizer o seguinte, dia 2 é quando vai culminar a campanha. Mas a campanha está no ar, a campanha está recebendo ações na São Rafael, material de construção ali no centro da cidade. Existem vários voluntários nos supermercados aqui do município, então você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. Meninos, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês estar aqui conosco hoje. Você de casa que nos dá audiência, o seu carinho, que Deus abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Nesta sexta, de volta a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!